Boa tarde, seja bem-vindo ao Bande Cidade. Hoje é quinta, quarta-feira, 5 de fevereiro e vamos falar em ampliação de atendimento a pacientes com dengue na região. Doença preocupa as autoridades, viu? Ao vivo, informações de uma reunião em São José dos Campos que discute ações de segurança e uma medida que deu o que falar. Vereadores reduzem salários em Cachoeira Paulista. Esses são os nossos destaques. E o primeiro assunto do nosso Bande Cidade é a dengue. Mais uma cidade da região amplia o atendimento de saúde por causa da dengue. Com 193 casos positivos, a partir de hoje, Guaratinguetá terá uma sala especial para atender esses pacientes. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Sandra Riva. Boa tarde, Sandra. Mais uma cidade em situação preocupante e onde os pacientes com sintomas da dengue podem procurar atendimento, procurar um atendimento especializado. Oi, Débora. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Bande Cidade 1ª edição. Pois é, aqui em Guaratinguetá começou a partir de hoje um atendimento exclusivo para esses pacientes e fica bem mesmo neste local. A gente está na porta da unidade de assistência médica especializada. Lá nos fundos estão em atendimento os pacientes com suspeita de dengue. São duas salas direcionadas para coleta e exame, também atendimento. São equipes de enfermagem, técnicos e médicos que estão fazendo atendimento à população. E olha, só nesta manhã, 25 pessoas pelo menos passaram por aqui, lá nos fundos do AME, e três casos positivos já foram contabilizados, portanto, atualizando 193 casos positivos para dengue na cidade. A Secretária de Saúde, que é a Maristela Macedo, está aqui com a gente para dar os detalhes desse atendimento. Secretária, boa tarde. Explica para a gente como é que está sendo esse atendimento. A pessoa, ela vem com suspeita e ela sai com o resultado e é atendida na hora. Exatamente. As pessoas vêm com um quadro suspeito de dengue, são avaliadas, é feita uma coleta de material e as que apresentam sintomas até o terceiro dia, elas saem com o resultado de exame na mesma hora. Tipo, uns 40 minutos isso já é viável. E saem daqui com a consulta médica e as orientações necessárias para isso. A gente tomou essa medida porque com a chegada do malation, que é o inseticida, a gente julgou que esta seria a medida mais rápida para a gente fazer um bloqueio efetivo, porque a vigilância também está aqui junto. Então, o caso é imediatamente notificado e a gente, então, já inicia o processo de bloqueio. Tudo numa tentativa de continuar mantendo esses números que são altos, mas não são demasiadamente elevados, como acontece no resto da região. Secretária, obrigada pelas suas informações. Então, olha só, aqui a assistência médica especializada fica no bairro Pedregulho, fica justamente num ponto estratégico para atender os pacientes que têm suspeita de dengue nos bairros aqui próximos. Lembrando que a cidade tem 17 unidades básicas de saúde que também fazem esse atendimento inicial, mas a orientação é para que as pessoas com o início das suspeitas da doença se direcionem aqui para o AME. Lembrando que o município contabilizou o índice de 8,1 na última ADL, isso sim significa que a situação é um risco de epidemia na cidade, assim como nas cidades vizinhas, principalmente em Potim, que já contabiliza aí 500 casos para a doença, viu, Débora? Obrigada, Sandra. Uma situação preocupante não só em Guaratinguetá, mas também em Taubaté. A cidade encerrou o mês de janeiro com 82 casos confirmados de dengue. Para você ter ideia, no mesmo período do ano passado, eram 8 casos. Um aumento que preocupa, a gente já falou na semana passada aqui no Bande Cidade, que o resultado da ADL de verão em Taubaté indica alta infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti, por isso, cada um precisa fazer a sua parte, eliminando os criadouros. Muita atenção, viu, gente? O resultado do exame do paciente de 37 anos, que havia dado entrada na semana passada no Hospital Vivali, em São José dos Campos, deu negativo para a suspeita de coronavírus. Ele apresentou os sintomas da doença após retornar de uma viagem à China e chegou a ficar numa área isolada enquanto recebia tratamento. O paciente foi liberado mesmo na semana passada do hospital. Ainda tem um segundo caso de uma mulher de 51 anos, que aguarda o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. Ela havia apresentado os sintomas após o contato com o marido, que havia retornado da China recentemente. Ela também já recebeu alta. E agora, ao vivo, imagens de São José dos Campos. Olha aí como é que está o céu na região do Alto de Santana. Muitas nuvens. O sol tenta aparecer, mas hoje ainda pode chover, viu? Máxima de 28 graus pode ser registrada na cidade. A gente vai para um primeiro intervalo, continue com a gente, porque depois eu trago a informação completa do tempo, porque choveu ainda no litoral essa noite, viu? Tem mais informações.